Siga em fila Pão, tá? Digo a tua visão, aurora do quadrilhão No ar um cheiro a esturro, bom para o esperto, mal para o burro Perto, tão perto, voazes no deserto Longe, tão longe de lá longe Moro onde moro, o que é bom nunca é para agora Quem me der a ir daqui para fora Trânsito do Jamor, ouvir notícias do terror Troca boi de imobiliária, cara à vida e a pensão Cara, água, cabo, neto, ginásio, yoga, creche O quimia, RS, paga, paga, esquece, esquece Fraco, tão fraco, o sol neste buraco Boa, é tão boa a vida boa Moro onde moro, o que é bom nunca é para agora Quem me der a ir daqui para fora Corregar mãos no volante e adiante A qualquer lugar Vim proverte o rádio alto No asfalto, sem aboquetar Sem bolear o mar às cerdas Corregar-me de pó e gigada Voer o ouço desta terra Na vida de estrada Sigo no Japão, usar a nova coleção Espionagem, guerra, muda o tema O diala no cinema Zapping e jornal, série logo, futebol O vizinho num concurso a fazer figura doce Chato, tão chato, papai grupo barato Oh, é tão louco, sigo louco Moro, demoro, o que é bom nunca é para agora Quem me der a ir daqui para fora Corregar mãos no volante e adiante A qualquer lugar Vim proverte o rádio alto No asfalto, sem aboquetar Só volar o mar às cerdas Corregar-me de pó e gigada Voer o ouço desta terra Na vida de estrada Não há prazos nem obrigações Não há debates nem euro Milhões onde o sol eleva e a foscura acata Sem consulta ou a melhor fata Onde a pura é sempre a sina e a cardina é sem pesar Por lagoas e polinas, vê-se a larga e máscara Dá o vento na cara e nada nos para Nada nos para Perto, tão perto do oásis no certo Longe, tão longe de lá hoje Mora, demora, o que é bom nunca é para agora Quem me der a ir, quem me der a ir daqui Quem me der a ir daqui para fora Corregar mãos no volante e adiante Por qualquer lugar Vim no aberto, um rádio alto No resfalto, sem aboquetar E só volar o mar às cerdas Corregar-me de pó e gigada Voer o ouço desta terra Na vida de estrada Voer o ouço desta terra Na vida de estrada